Olá, queridos! Tudo bem? E aí, como é que vai a série Leituras e Releituras? Já gostou de alguma dica? Então, vamos à próxima. A dica de hoje é... Lucila, de José de Alencar. O que eu tenho aqui é da editora Moderna. E eu vou ler um pedacinho para você. Vamos lá? Conhecer a narrativa de Lucila. Segundo capítulo. Começa assim. A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 1855. Poucos dias depois da minha chegada, um amigo e companheiro de infância, o doutor Sá, levou-me à Festa da Glória, uma das poucas festas populares da corte. Conforme o costume, a grande Romaria, desfilando pela Rua da Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas do outeiro e apinhava-se em torno da poética ermida, cujo âmbito regurgitava com a multidão do povo. Era a Ave Maria quando chegamos ao Adro. Perdida a esperança de romper a mole de gente que morava a cada uma das portas da igreja, nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar, contemplando o delicioso panorama da Bahia e admirando ou criticando as devotas que também tinham chegado tarde e pareciam satisfeitas com a exibição de seus adornos. Enquanto Sá era disputado pelos numerosos amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila e independente obscuridade, sentado comodamente sob a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali o meu observatório. Para um provinciano recém-chegado à corte, que melhor festa do que ver passar-lhe pelos olhos a doce luz da tarde uma parte da população desta grande cidade, com seus vários matizes e infinitas gradações. Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro, todas as posições, desde as ilustrações da política da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido, todas as profissões, desde o banqueiro até o mendigo, Finalmente, todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, desde a arrogante nulidade até a violisonja. Desfilaram em face de mim, roçando a seda e a casimira pela baeta ou pelo algodão, misturando os perfumes delicados às impuras exalações, o fumo aromático do Havana às acres baforadas do cigarro de palha. É uma festa filosófica, essa festa da glória. Aprendi mais naquela meia hora de observação do que nos cinco anos que acabava de desperdiçar em Olinda, com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. Quem está falando, gente, é Paulo. E ele vai conhecer nessa festa Lúcia. E é claro que um grande, um grande caso de amor será contado para nós. Será que eles ficarão juntos? O amor vai vencer no final? Então, você precisa aceitar meu convite e ler Lucila. Fica aqui a dica de hoje. Boa leitura! Um beijo! E até o próximo!